Música Era 5 de agosto de 1900 Em 1935, quando Cirilo partiu para nunca mais voltar O que se sabe é que o cangaceiro voltou ao bando Um pouco chateado com o episódio em que Lampião matou seu amigo Que trabalhava na estrada da rodagem Cirilo voltava ao grupo depois de ter assassinado o próprio irmão É que durante uma festa, embriagado Ele quis agarrar a noiva do rapaz Que interveio contra o ataque Ali, na presença de todos os convidados Cirilo puxou a arma e atirou no próprio irmão Antes de tombar sem vida, ele ainda teria murmurado Me matou Cirilo Em certa ocasião no bando, moça, esposa de Cirilo Se esmou de lavar os pés E que o mesmo lhe higienizasse os pés Zé Sereno era sobrinho de Cirilo Daí então, porque moça, na condição de tia Sentia-se autorizada a agir daquela maneira O rapaz se recusou Disse que não iria lavar nada E ainda acrescentou Que só lavou os pés da mãe Quando ela estava doente No dia seguinte, Cirilo estava de volta ao coito Moça foi correndo contar a história a ele O mesmo saiu bravo E foi tomar satisfação com o sobrinho Ou lava os pés da moça Ou apanha Esta foi a resposta do homem Para com o sobrinho Disse que não lavaria os pés de ninguém E ainda apontou o fuzil para o próprio tio Cirilo Com apenas uma singela vara na mão Percebeu Que estava em desvantagem Saiu E deixou a conversa por aquilo mesmo Moça, se quisesse os pés limpos Que lavasse sozinha Cirilo não era Lá o tipo de cabra Que fazia a vontade das mulheres Tampouco se destacava pelo cavalheirismo Se ficara do seu lado na briga contra Zé Sereno Era mais por se sentir afrontado Na posição do rapaz Do que pela própria esposa Em julho de 1935 A moça tinha acabado de dar a luz E estava desde os últimos momentos da gravidez Vivendo com o companheiro No subgrupo de Corisco Pousado na fazenda Salgadinho Em água branca Dadá Que se encontrava no estágio final Da sua quarta gravidez Viu quando Cirilo Empurrou violentamente A sua mulher para dentro da residência Isso porque A mesma havia se recusado A sair da chuva E ainda disse mais Que ficaria onde quisesse Que ninguém mandaria nela Com essas palavras A mulher despertou a ira do cangaceiro A discussão Foi tremenda Dias após O desentendimento Cirilo deixa a moça E sai Catinga adentro Para uma missão Quando partiu Ainda estava bravo com a companheira E não havia se despedido Ele não sabia Mas aquela Fora a última vez Que vira sua companheira Durante um assalto ao caminhão Cirilo foi morto pelos passageiros Dentre eles O subdelegado Agripino Feitosa O cabra limoeiro Que o acompanhava na missão Conseguiu fugir Morto Cirilo deixaria Uma marca registrada Sua foto É uma das mais perturbadoras Da história do cangaço O seu corpo Teria sido amarrado A uma tábua E colocado de pé Encostado em uma parede Os quatro passageiros Que reagiram ao assalto Posicionaram-se ao seu lado Apoiados em rifles E pousaram para a foto Que seria publicada No diário de Pernambuco No retrato Cirilo com seu fardo Cabelo partido de lado E uma barba cerrada Parecia não ter pescoço Como se a cabeça Tivesse sido colada No tronco Para muitos Teria sido exatamente isso O que aconteceu Alguém o degulou E depois Para deixar a foto Mais impactante Posicionou a cabeça Do homem Sobre o tronco Disfarçando a gambiarra Com o auxílio De um lenço No bornal de Cirilo Foram encontradas Delicadas roupinhas De recém-nascido Entre um serviço E outro O cangaceiro Aproveitava Para pegar encomendas Para dadar A mesma Estava por acabar De montar O enxoval Do seu bebê Moça Que havia acabado De ficar viúva Não teria tempo De lamentar A morte de Cirilo Tão logo Foi informado Por limoeiro Da morte Do colega Corisco Achou Mais seguro Deixar a fazenda Salgadinho E seguir Para outro rumo Recolheu Seus pertences Em direção A fazenda Beleza No município De Pão de Açúcar No estado De Alagoas Não imaginavam Os cangaceiros Mas a moda Pegara Depois do retrato De Cirilo Morto Em pé Corpos De outros Quatro Cangaceiros Seriam fotografados Amarrados Em tábuas Da mesma maneira Contudo No lugar Dos assassinos Retratados Ao lado Estavam caixões Os assassinos Poderiam até Contar Com motivos Para ter orgulho Mas Tinham juízo O suficiente Uma vez Que não iriam Sair por aí Gritando Para os quatro Cantos do mundo Que haviam matado Cangaceiros Cangaceiros